Olá, pessoal! Estamos começando mais um ano de trabalho aqui no canal AcelerXport. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Boura. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora. Nós temos quase 10 mil inscritos nesse canal, um canal de comércio exterior. E produzimos semanalmente vídeos para você que quer exportar, você que quer importar, você que é um profissional, empresário, empresária, esse é o canal para você. Se inscreva, entre em contato conosco, mande mensagens. Nosso e-mail para contato é o contato.arroba.celerxport.com Estamos começando esse ano com força total, tá? E para atender a sugestão de um dos nossos parceiros, o Genivaldo Prats, que eu mando um abraço, hoje nós vamos falar, ele pediu para fazer um vídeo sobre quem são os parceiros para viabilizar uma exportação ou uma importação. É uma lista. Na verdade, são sete parceiros estratégicos. Você quer saber quem são? Então fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, você vai ficar com esse conteúdo novinho para estrear esse ano de 2024. Então, solta a vinheta e fica no vídeo até o final. Então, vamos lá pessoal, vamos começar nosso primeiro vídeo de 2024, tá certo? Se você ainda não conhece nosso website, acelerxport.com Então, vai lá, visita nosso website, conheça nossos programas de treinamento, tanto para exportação como para importação e faça as nossas mentorias. Eventualmente a gente faz turmas, mas você pode contratar os nossos treinamentos, as nossas mentorias e consultorias diretamente um a um. Então, inclusive, eu recomendo, porque aí eu posso dar uma atenção especial para você que no custo-benefício acaba compensando, tá bom? Fica a dica. Agora vamos para o conteúdo de hoje, tá certo? Então, a pergunta que o Prats me fez foi quais são os parceiros para realizar, seja uma exportação ou mesmo importação, tá certo? Não muda muito. Então, vamos lá. Vamos agora começar. São sete. Então, pessoal, primeiro é, primeiro parceiro é o trader ou chamado também de broker, tá certo? De broker. Trader é vendedor. Broker é um agente comercial, tá? Ele é quem vai buscar o negócio. Você pode contratar um broker, um trader, para trabalhar dentro da sua empresa. Eu mesmo trabalhei durante 20 anos no grupo Santista Texto, que pertencia ao grupo Boomborn, tá certo? Foi lá que eu aprendi todo o trabalho. Você pode ter um trader. Agora, normalmente as empresas contratam traders terceirizados, porque é um profissional qualificado, normalmente fala outros idiomas, tá certo? E custa caro. Por isso que é interessante você dividir o trabalho com outras empresas. Então, você pode subcontratar. Esse é um dos cursos, inclusive, que nós aqui oferecemos. O Master Trader Internacional. Já formamos diversos traders que estão aí pelo Brasil e pelo mundo. E você pode contar conosco. Inclusive, se você tiver aí na sua empresa a necessidade de treinar uma pessoa para ser um trader internacional, basta que essa pessoa fale pelo menos o inglês ou o espanhol, tá certo? De preferência, inglês. E a gente treina. Tá em dois, dois, no máximo quatro meses, essa pessoa já vai ter o conhecimento básico para começar a ajudar você. Seja na exportação ou importação, tá certo? Conte conosco. Então, o primeiro parceiro é esse aqui. É o trader ou o broker, como você queira. Que é quem cuida da parte de comercialização, tá certo? Então, normalmente, esse profissional precisa ter uma rede de contatos, ter alguma experiência, como é o nosso caso aqui. Segundo, tá? A gente fala do agente de cargas, tá? Também conhecido no mercado, tá? Como forwarder, ou seja, aquele que leva a sua carga. O agente de cargas, ele pode fazer duas partes desse processo. O transporte nacional, ele pode se encarregar, mas, fundamentalmente, o transporte internacional. Então, o agente de cargas, ele tem contato com transportadores, os armadores e as companhias aéreas mundiais, tá certo? Que fazem o transporte internacional. É uma malha internacional. Buscam os melhores fretes para que você possa trazer sua mercadoria com segurança ou levar para o seu cliente no exterior. Então, o segundo parceiro que você tem que ter é o agente de cargas. Eventualmente, o agente de cargas não cuida da parte do transporte nacional. Então, aí você tem que contratar uma transportadora que faz o que a gente chama de in-land, ou seja, a parte do transporte nacional. Porque, lembre-se, se a gente está falando de exportação, o produto tem que sair da sua fábrica, tem que sair daí, ir até o porto, aeroporto ou fronteira terrestre, tá certo? E daí pra frente, você tem uma transportadora, um transportista internacional que leva até o destino final. Terceiro profissional que você precisa contar, que é o corretor de seguros. Imagine que você está fazendo uma exportação e o transporte é pela sua conta. Você precisa contratar um seguro, que é aquela modalidade chamada de CIF via marítima. Marítima é o CIF. Cost, insurance and freight. Esse I, aqui, insurance, é o seguro. Então, você precisa ter parceria com essas empresas que fazem seguro. Isso é fundamental, principalmente, pessoal, nos tempos atuais. São muitos problemas climáticos, são muitos riscos. E você não pode deixar de ter uma seguradora. Eventualmente, o frete é por conta, no incoterm FOB, tá? No FOB, o seguro e o frete fica por conta do importador, no caso de uma exportação. Se você está importando e você fez um negócio FOB, tá certo? Ou seja, o seguro e o frete é por sua conta, não espere que o exportador te diga para fazer o seguro. Você precisa fazer. É fundamental. Eu insisto, inclusive, logo, logo nós vamos ter um vídeo aqui no canal falando a respeito de seguros. Tal a importância desse assunto. Pouca gente se preocupa, até que um dia dá um problema, tá certo? Quarto parceiro que você precisa ter é o nosso despachante aduaneiro. Muito se fala que a figura do despachante aduaneiro está acabando. Muitos programas de TV já mostram que essa função está acabando. Mas veja bem, a função do despachante aduaneiro vai muito além. Porque o despachante aduaneiro é um profissional do comércio exterior que coordena várias etapas. Ele, se a parte do despacho aduaneiro, que é aquela parte que está sendo automatizada em função dos recursos eletrônicos, da automação do sistema Siscomex brasileiro, do portal Siscomex, e o despacho aduaneiro já está realmente numa fase muito automatizada. Contudo, você precisa ter um profissional que coordene a logística e todos esses serviços. Então, o despachante aduaneiro é fundamental. Além da experiência que esse profissional tem, certo? Conhecendo a legislação para, justamente, você não ter problemas. Porque, eventualmente, na falta de uma determinada documentação, você pode tomar uma multa e perder tempo no seu processo, seja de exportação ou de importação. Então, apesar da função do despachante aduaneiro estar se transformando, a função em si não vai acabar nunca. Porque o processo aduaneiro não vai acabar jamais. O controle aduaneiro existe. Se ele for mais rápido, é uma coisa. Mas deixar de existir isso não vai acontecer, tá certo? Porque tem controle tanto no país de destino como aqui no Brasil. Muito bem. Quinto parceiro fundamental. Eventualmente, produtos sensíveis, como, por exemplo, os alimentos, você tem as empresas de inspeção de qualidade. Que é diferente das certificadores. Alguns de vocês já ouviram falar das normas ISO 9000 e outras normas ISO 14000. Tem diversas normas. Essas inspetoras de qualidade, inspetoras, as QC, inspection, que são as empresas de controle de qualidade internacionais. Dependendo do produto, é necessário você emitir um certificado para que o seu importador, no caso de uma exportação, pague. Então, você tem as empresas, vou citar aqui alguns nomes, a SGS, a Intertech, o Biroveritas. Todas essas são inspetoras de qualidade que se você não fizer, você não vai poder exportar nem receber o seu pagamento, no caso de uma exportação. Então, dependendo do produto, esse é outro parceiro que você precisa ter. Logo, é necessário conhecer como eles trabalham e ter relacionamento com essas empresas. Sexto parceiro é fundamental. É a corretora de câmbio. Aí a parte financeira. Ou o banco. Por que eu falo da corretora de câmbio? Porque a corretora de câmbio presta um serviço, é um parceiro fundamental. Inclusive, temos novidades. Estamos em negociação para que a Atena Trading, a nossa empresa, seja um agente de câmbio. Para que você, a sua empresa, possa fechar essas operações aqui conosco. Em breve, nós vamos anunciar essa parceria. Estamos nos detalhes, analisando contratos. Porque vamos colocar à disposição de vocês o serviço de câmbio. Câmbio para você que quer exportar e receber seus recursos ou você que está importante e quer pagar um fornecedor internacional. Nós vamos ter, ainda nesse primeiro trimestre, esse serviço de câmbio. Câmbio financeiro em diversas moedas, com toda a segurança. Nós estamos fazendo esse trabalho para oferecer mais esse serviço para vocês que querem exportar e importar. E por último, pessoal, Quem é o último parceiro? Super importante. É o seu contador. Porque, lembre-se, todas essas operações aqui vão ter emissão de notas fiscais, movimentação financeira e precisam ser contabilizados. Logo, o seu contador que tenha experiência com o comércio exterior, seja na exportação, importação, conhecer a legislação, é fundamental. É assim que você fecha esse circuito. Eventualmente, seu produto não precisa de uma inspeção de qualidade, mas toda a operação vai precisar ser contabilizada. Óbvio, você vai ter uma equipe interna que vai prestar as informações, vai eventualmente emitir a própria nota fiscal, mas a contabilidade é uma empresa que fica fora. e você precisa realmente ter o contador como seu parceiro do comércio exterior. Então, pessoal, são esses. Podem existir outros, dependendo do produto, pode existir mais alguns casos aqui, mais alguns parceiros. Mas a maioria dos processos de exportação e importação são resolvidos com essa equipe. Tá bom? Então, se você gostou, dá teu like agora, deixa teus comentários e compartilha, tá certo? Vamos ter uma meta. Esse ano queremos crescer mais. Quem sabe no final de 2024 chegar a 20 mil inscritos no canal. Então, colabore, compartilhe, e a gente se vê na próxima semana com mais um conteúdo aí pra você do canal Acelera Export. Um abraço. Feliz ano novo. Sucesso em 2024. 20 mil inscritos no canal. 20 mil inscritos no canal.